Música 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 3, 2, 3 e day manada Ou um carro de novo Eu pego em 50 anos Seu meu corpo explodiu Meu Kupil sabe o ferro, eu tenho corredido E olhe em espécie E olhe em espécie E olhe em espécie Porque eu me arrolo Eu meu entusque Minha minha final tem Para o quê? Eu me arrolando Saber antes do que eu E que todos que me amam. Eu vou sair do meu primeiro lugar. Eu vou sair do meu primeiro lugar. Eu vou sair do meu primeiro lugar. O que é isso? 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 O que é isso?